O mês de outubro é repleto de misticismo por ser associado ao mês das bruxas e essa celebração traz alguns impactos, principalmente com os cuidados com os gatos pretos. ONGs e grupos de proteção animal alertam esses cuidados com os animais e em alguns momentos optam por não doá-los. Nós protetoras ficamos mais preocupadas nesse mês porque existe uma superstição muito grande, né? Que gato preto dá azar. E justamente no mês de outubro, onde tem Halloween, tem outras datas que o foco é maior em relação ao gato preto para sacrifício. Então o que a gente pede para as pessoas que doam animais, né? Lógico que sempre prestar muita atenção para quem está doando, entrevistar, ver se conhece mesmo a pessoa, a casa, quais são os cuidados, orientar nos cuidados e acompanhar, né? Depois da adoção. Então tem muito cuidado, principalmente agora, em doar gatos pretos que são levados para sacrifício. Superstições e mitos envolvendo os gatos pretos levam a essa opção de protegê-los, principalmente com receio do destino dos animais. Ele é colocado com uma questão religiosa, né? Em questão de magia negra. Então é feito sacrifício. Assim como é feito sacrifício de carneiro, de bode, de galinha, né? Que a Constituição nossa, infelizmente, ainda permite por uma questão religiosa, tá? Mas existem muitas pessoas que, sem ser questão religiosa, por maldade mesmo, acabam sacrificando os animais ou machucando, né? Furando o olho, cortando a orelha, cortando pata, que são coisas que, infelizmente, acontecem. Esse preconceito não se restringe apenas ao mês de outubro. Durante todo o ano, os gatos pretos têm mais dificuldades de serem adotados. Segundo uma pesquisa de uma ONG britânica, eles levam, em média, 13% de tempo a mais para encontrarem um lar. E isso também é notado por aqui. Infelizmente, o brasileiro fala que não tem, mas tem, tá? Numa linhada, tanto de cachorros quanto gatos, os últimos a serem adotados são os de cor preta. E eles são, ah, eu acho lindo, né? Gato, parece uma pantera negra, né? Mas ainda tem sim. São os que, geralmente, ficam para trás. Na tentativa de desmistificar esse mito e também ressaltar a beleza desses animais, o dia 27 de outubro é marcado como o Dia do Gato Preto, uma data importante para combater o preconceito com os felinos. Na verdade, esse dia deve ter sido criado justamente em função de proteger os gatos pretos, né? Que são os que mais sofrem por essas questões. Então, esse dia deve ter sido criado na intenção de protegê-los. Mesmo com os receios das doações de gatos pretos durante esse mês de outubro, outros animais estão disponíveis para doação. Para quem tem interesse em adotar, pode entrar em contato com ONGs e grupos de proteção animal. Nosso grupo é Amigos do Julho. A gente tem o site, né? No Face. E a gente coloca sempre, todo dia vai sempre colocando. E a gente ajuda também outros grupos a divulgar os animais que eles têm para doação. É só entrar lá que tem o número, basta acessar, né? E a gente entra em contato com a pessoa que tem interesse. E na área Angra, para o plantão 47.